O prefeito do município de Larges sancionou a lei que dá aumento de salários aos médicos da UPA. E essa lei passou aqui pela Câmara de Vereadores do município de Larges. E vamos conversar com o presidente da Câmara, o vereador Freitinhas, que passou rápido essa lei e foi aprovada, vereador. Olá, Reginaldo. Olá a todos. Esse projeto foi muito importante, até porque fizemos várias reuniões. O intuito de todos os vereadores aqui foi aprovado na Câmara, foi unânime, todos os vereadores votaram, 16 vereadores. Foi mandado, haja visto que foi mandado na quinta-feira passado, tramitou na Câmara, na segunda-feira foi feito pedido de urgência e na terça-feira o prefeito já sancionou. Então, esse assunto é um assunto muito importante, é um assunto que a gente vem debatendo há tempos. Fizemos várias reuniões com o secretário, com o Clayto e, por último, fizemos com o Gilmar. E agora, no final, também conversamos com o prefeito Juliano, ele entendeu que tinha que ser rápido e tramitou na Câmara aqui, só para avisar a população. Veio na quinta-feira passada, na segunda-feira foi votado e na terça-feira foi sancionado. Então, esse é um projeto muito importante, é um projeto que vai dar R$ 5,00 para cada médico que está na UPA por atendimento. Então, significa que um plantão de 12 horas, se o médico atender 50, 60 pessoas, vai dar um salário de R$ 300,00 a mais dia para os médicos. Claro que não é um salário também ainda ótimo, mas a gente vai conversando, vai alinhando e pode ter certeza que vai ter mais melhorias aí para frente, conforme a legalidade que nós passar aqui na Câmara. Um forte abraço a todos e seguimos trabalhando. Legenda Adriana Zanotto